A aula que você vai assistir a seguir faz parte de um curso exclusivo da plataforma de streaming da Casa do Saber. Para assistir o curso completo, basta se tornar assinante. Assinando, você também tem acesso ao nosso acervo com mais de 300 cursos com os melhores professores do país. Para assinar com desconto de 10% usando o cupom CDS10, basta você clicar no link que está abaixo do título desse vídeo ou apontar o seu celular para o QR Code que está aparecendo agora na tela. Vem fazer parte da nossa plataforma. Olá, eu sou o professor Andrei Venturini Martins. A minha formação é na área de filosofia. Eu tenho a graduação em filosofia. No mestrado e doutorado, estudei um filósofo francês do século XVII, conhecido como Blaise Pascal. Atualmente, eu trabalho na área da docência. Eu sou professor e também tradutor e autor de algumas obras. Também participo da diretoria da Associação Brasileira de Filosofia da Religião. E sou coordenador do Núcleo de Estudos Agostinianos do Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da Fundação São Paulo. A aula de hoje é uma aula um pouco mais sintética. Então, nós tentaremos reunir nesta aula as principais ideias sobre os argumentos favoráveis à existência de Deus e os contra-argumentos, e no caso desfavoráveis à existência de Deus. Então, trata-se de um curso no qual eu buscarei condensar as ideias. Esse curso está dividido em seis aulas. A primeira aula eu tratarei sobre o conceito de Deus, mais precisamente, o conceito de Deus ocidental, o conceito de Deus do monoteísmo clássico, ou teísmo. De uma forma mais específica, eu trabalharei o conceito de Deus em religiões como o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Essa seria a primeira aula. Na segunda aula, eu apresentarei o chamado argumento ontológico, tendo como autor que, de alguma maneira, elaborou pela primeira vez esse argumento, um autor chamado Anselmo de Aosta, e depois eu vou explicar por que esse nome, argumento ontológico, essa seria, então, a segunda aula. A terceira aula, tratarei do argumento cosmológico, tomando como ponto de partida uma obra de um autor chamado São Tomás de Aquino, que publicou uma obra chamada A Suma Teológica. Nessa obra, ele trabalha o argumento cosmológico. Em seguida, na aula 4, eu apresentarei o argumento teleológico, também explicarei o significado dessa palavra técnica, teleologia. Na quinta aula, eu apresentarei o problema do mal, que é um tema extremamente importante para a filosofia da religião. E, por fim, na sexta aula, eu explicarei um pouco mais sobre o modo pelo qual alguns autores refletiram o tema do ateísmo, mais precisamente, autores como Darwin, Marx e Freud. A primeira aula, então, vamos tratar do conceito de Deus. Em várias culturas, o termo Deus é usado. Por vezes, o termo divino é usado, sagrado é usado. Geralmente, Deus é visto como algo que criou o mundo. É um criador permanente do mundo. Ou seja, Deus criou o mundo e cuida do mundo. Então, há religiões que defendem essa posição. Há outras que falam de Deus como um criador do mundo, mas, em seguida, deixam o mundo à sua própria sorte. Como alguém que cria um artefato e depois deixa isso jogado num canto. Não se preocupa mais com ele. Então, essa também é uma possível forma de encarar um Deus criador. Por vezes, em algumas culturas, Deus se mostra indiferente em relação ao mundo. Há um filósofo grego, chamado Aristóteles, que tem uma concepção de Deus, na qual Deus é tão perfeito que ele nem sabe que o mundo existe. Justamente porque o mundo é uma expressão da contingência e olhar para o mundo seria uma espécie de fragilidade de Deus. Então, Deus está de costas para o mundo. Ele é totalmente indiferente às coisas do mundo. Existem outras religiões que vão dizer que Deus é um ser supremo interessado nos assuntos humanos. Por exemplo, um Deus que faz milagre, que fala com a humanidade. Há religiões que falam que Deus é uno, outras que Deus é uno e trino. Há outras religiões que afirmam a existência de vários deuses e cada Deus teria a sua jurisdição, o seu trabalho, as suas preferências, o seu domínio. Por exemplo, Atenas, no mundo grego, é a deusa da guerra e Poseidon é o deus dos mares. Cada divindade tem a sua jurisdição. Esses deuses do mundo grego, eles estão em meio ao mundo, eles fazem parte do mundo. No entanto, há religiões que vão dizer que Deus é um ser totalmente separado do mundo, distinto do mundo. Há outras religiões que vão dizer que Deus é um ser que é pai e é separado do mundo. No entanto, esse deus foi capaz de se encarnar e conversar com as pessoas. É o que diz, por exemplo, o cristianismo. Existem outras religiões, religiões mais antigas, como o animismo, que vai dizer, por exemplo, que Deus ou o sagrado se confunde com o mundo. O mundo é o mundo, não só faz parte do mundo, mas o mundo é uma expressão do divino, de Deus, daquilo que é sagrado. Bom, o conceito de Deus, e aí pensando um pouquinho o conceito de Deus dentro de uma formalização mais ocidental, aquilo que a gente poderia chamar de monoteísmo clássico ou teísmo, essa ideia de Deus do monoteísmo clássico ou do teísmo, ela foi pensada por vários autores. Vários autores se preocuparam em investigar essa noção de divindade. Então, por exemplo, Platão, Aristóteles, os próprios epicuristas, os estoicos, Santo Agostinho, Santo Anselmo, São Tomás de Aquino, René Descartes, Blaise Pascal, Marx, Freud, Nietzsche. Então, vários autores se propuseram a pensar essa temática, Deus. No entanto, essa temática, ela continua a fazer parte da reflexão filosófica. Então, há pensadores contemporâneos que ainda refletem um pouco mais sobre esse tema, sobre esse conceito. Então, alguns exemplos, William Rowan, P. Z. Phillips, John Hicks, Alvin Plantinga. Então, são todos pensadores da filosofia, da religião, que, de alguma maneira, elaboram uma reflexão sobre Deus. Agora, para nós, é importante sublinhar que um filósofo, quando afirma ou nega a existência de Deus, parte de uma noção de Deus. Mas a questão que a gente poderia colocar é quais seriam essas propriedades de Deus. Então, por exemplo, se eu digo assim, João é alto, ser alto é uma propriedade de João. Se eu digo Joana é inteligente, ser inteligente é uma propriedade de Joana. E aí vem a pergunta, quais são as propriedades de Deus? O que eu posso predicar de Deus? E como esses predicados, eles foram sendo atribuídos a Deus? Bom, é claro que uma análise histórica pode ajudar bastante. Isso, claro, levaria muito tempo, não é o nosso objetivo aqui. Agora, o que é mais importante para nós é lembrar que a concepção contemporânea de Deus do monoteísmo clássico, ou, como eu passo a chamar, de agora em diante, do teísmo, tem grandes influências, tanto da filosofia grega, quanto dos três grandes monoteísmos, o judaísmo, o cristianismo e o islã. Agora, claro que há diferenças entre a divindade grega e a divindade desses três grandes monoteísmos. Por exemplo, o Deus dos filósofos gregos é um Deus impessoal. Eu dei o exemplo há pouco do Aristóteles, que o Deus Aristotélico é totalmente indiferente ao mundo, claro, indiferente aos homens, indiferente aos animais e tudo aquilo que existe. Já o Deus monoteísta, ele se apresenta como um ser interessado na salvação do homem e interessado em fazer com que o homem possa viver a partir de alguns valores que ele mesmo estabelece. um Deus que acompanha o humano nos momentos de dificuldade. Então, o que a gente percebe é que, a partir desta história que envolve tanto a filosofia quanto os três grandes monoteísmos, autores, filósofos da religião buscam refletir algumas propriedades do conceito de Deus do monoteísmo clássico ou do teísmo. Então, eu gostaria de apresentar agora algumas características, mais precisamente algumas propriedades, deste Deus do teísmo. Então, uma primeira propriedade é que Deus é um ser imaterial. É muito comum, tanto no judaísmo, quanto no cristianismo e no islã, essa ideia de que Deus é um ser imaterial. Bom, se Deus é um ser material, então é um ser distinto do mundo. Distinto do mundo, porque tudo aquilo que há no mundo é matéria, sendo matéria e Deus sendo distinto do mundo, provavelmente Deus seja imaterial. Esse seria um primeiro motivo. Mas há ainda um outro motivo. Deus é uno. Se Deus fosse matéria, ele teria partes, justamente porque toda matéria pode ser divisível. Deus, não podendo ser divisível, não poderia ser matéria, portanto, é um ser imaterial, distinto do mundo e uno. Uma segunda característica é que esse Deus distinto do mundo, ele é autoexistente. Então, veja, nenhum outro Deus o criou. Esse Deus, ele depende, a sua existência depende somente dele. É claro que os três grandes monoteísmos vão dizer que a existência do mundo depende de Deus, mas Deus não depende de ninguém. Então, nesse sentido, Deus seria autoexistente. Esse seria um segundo, uma segunda propriedade, essa seria uma segunda propriedade de Deus. Deus é autoexistente. Uma terceira propriedade de Deus é que Deus é eterno. Eterno no sentido de atemporal. Deus não teve começo nem fim. Então, veja, Deus não é imortal, porque um ser imortal, ele nasceu e nunca morrerá. Deus é eterno, Deus é atemporal. Uma quarta propriedade de Deus é que Deus é criador do céu e da terra. Essas religiões veem a Deus como criador do mundo. Deus, de alguma maneira, se interessou em criar algo que depende dele, mas não é ele. E, justamente, é assim que se dá a criação do mundo. Uma outra característica é que é um Deus pessoal, um Deus que se preocupa com o homem, um ser que zela pela salvação do homem, que cuida do homem, do humano, no seu cotidiano. Uma sexta característica, e essa é muito conhecida, é que esse Deus é onibenevolente. O que isso significa? Significa que esse Deus, ele possui a bondade no seu grau mais alto. Deus possui a bondade enquanto excelência, a máxima bondade. Então, essa seria uma sexta característica, uma sexta propriedade do Deus, do monoteísmo clássico. A sétima propriedade de Deus é que Deus é onipotente. Então, Deus possui o poder no seu ponto mais alto, no seu grau mais alto. É claro que isso nos leva também a alguns problemas que eu pretendo trazê-los no decorrer da minha apresentação. A oitava característica é que Deus é onipresente. Deus é um ser que está presente em todos os lugares. A questão é como é que Deus pode estar presente completamente em todos os lugares, sendo que Deus é uno. Então, veja que aí nós temos também alguns problemas. E aí a filosofia vai tentar esclarecer esses paradoxos que, por vezes, a predicação de atributos para Deus nos traz. Se eu digo que Deus é uno, como ele pode ser onipresente? Já que estar presente em um lugar e estar presente em outro lugar significa que há dois lugares, portanto, Deus teria partes. E, por fim, Deus é onisciente. Deus sabe de tudo. Deus tem, no grau mais alto, o poder de conhecer todas as coisas. É claro que isso também nos leva ao problema do mal, justamente porque se Deus é onisciente, e se Deus sabia que o homem usaria mal do seu livre-arbítrio, por que concedeu ao homem um livre-arbítrio, por que concedeu ao homem uma ferramenta que poderia trazer, uma ferramenta que trouxe tantos problemas para a humanidade. Bom, isso é importante, essas características, elas são relevantes, porque, claro, pertencem ao Deus do monoteísmo clássico, no entanto, não pertence a outras religiões, como o taoísmo, como os vários politeísmos, como o budismo. Inclusive, há uma discussão enorme dentro do budismo, se, de fato, no budismo há um Deus ou não. Então, há intérpretes que falam que sim, outros que falam que não. Então, veja, essa é uma polêmica que está presente dentro das discussões de filosofia da religião sobre o budismo. Então, a noção de Deus que eu pretendo trabalhar nesse curso é a noção de Deus do monoteísmo clássico, uma noção dominante entre os filósofos da religião. Uma pergunta importante de se fazer é o que é, afinal de contas, filosofia da religião? Então, filosofia da religião é uma área da filosofia que investiga, por exemplo, o significado das propriedades de Deus. Então, essas propriedades que eu acabei de apresentar, um Deus que é imaterial, um Deus que é eterno, autoexistente, onisciente, onipresente, um Deus que é onibenevolente, um Deus pessoal, criador de tudo. Então, veja, esses filósofos vão tentar entender o significado de dizer, por exemplo, que Deus é uno, ou o que significa dizer que Deus é onipotente. Significa dizer que Deus pode tudo, Deus poderia fazer qualquer coisa. Então, veja, a filosofia da religião vai tratar justamente disso. A filosofia da religião também vai investigar os argumentos favoráveis e desfavoráveis, pró e contra a existência de Deus, que também é algo que nós faremos na aula 2, 3 e 4. A filosofia da religião também cuida de tentar entender o problema do mal, o problema que envolve a ideia de um Deus bom e a existência do mal. Como conciliar essas duas noções, um Deus onibenevolente e a existência do mal no mundo. Então, veja, esse é um problema que também será tratado pela filosofia da religião e que nós abordaremos na quinta aula. Um outro tema importante que os filósofos da religião também investigam é se há alguma possibilidade de existência de vida pós-morte. Claro, é um tratamento filosófico desse tema, um tratamento racional desse tema, ou seja, nos limites da razão, será que nós podemos inferir a existência de uma vida após a morte? Será que podemos pensar dentro dos vários mundos possíveis a existência de uma vida após a morte? Há alguma evidência acerca de vida após a morte? O que os religiosos falam em relação à vida após a morte? Quais são as evidências que os religiosos e aqueles que fazem uma experiência religiosa, quais são as evidências da existência de uma vida pós-morte? Veja, eu não tenho como trabalhar todas as propriedades de Deus, mas eu quero me ater a uma propriedade e falar um pouquinho dela, que é a propriedade da onipotência. Deus é onipotente. Bom, há um filósofo do século XIII, chamado Tomás de Aquino, que reflete sobre a onipotência de Deus numa obra chamada a Suma Teológica. Bom, lá ele se pergunta o que significa dizer que Deus é onipotente. Para responder essa questão, ele faz uma distinção que será muito importante para a gente. Ele diz que existe a possibilidade relativa e a possibilidade absoluta. Todas elas têm a ver com um poder. O que seria a possibilidade relativa? A possibilidade relativa, ela se dá quando um ser ou mais podem realizar uma determinada atividade. Então, por exemplo, voar por meios naturais, os pássaros conseguem fazer isso. É uma atividade relativa à natureza dos pássaros, mas o ser humano, sem nenhum equipamento tecnológico, não consegue voar. Então, veja, voar é uma possibilidade relativa, é uma possibilidade relativa à natureza dos pássaros. E a possibilidade absoluta? A possibilidade absoluta é um termo que o próprio São Tomás atribui à onipotência de Deus. A possibilidade absoluta é quando se pode fazer, é quando algo pode fazer, tudo aquilo que é logicamente possível. Então, São Tomás vai dizer que Deus teria essa possibilidade absoluta. Deus pode fazer tudo aquilo que é logicamente possível. Então, a partir disso, vamos analisar aqui algumas situações. Bom, numa partida de xadrez, e aí eu vou dar um exemplo, ganhar de um grande mestre do xadrez, os russos, né, costumam ter grandes mestres no xadrez, mas ganhar de um grande mestre é muito difícil, mas não é impossível. Agora, ganhar uma partida de xadrez quando o seu adversário já colocou você em cheque mate, não é somente difícil, mas é algo que não se pode fazer sem ser contraditório. Porque se há um cheque mate, o cheque mate significa que não é possível sair dessa situação. Então, suponhamos que você esteja jogando xadrez com Deus, e o jogo começa da seguinte maneira, o tabuleiro está disposto de tal maneira que Deus está em cheque mate e é a vez de Deus jogar. Deus poderia sair do cheque mate? De acordo com essa definição de onipotência de Tomás de Aquino, que Deus pode fazer tudo aquilo que é logicamente possível, Deus não poderia sair de um cheque mate. porque se ele saísse de um cheque mate, isso implicaria numa contradição. Veja que sair de um cheque mate não é logicamente possível, portanto, Deus não poderia sair de um cheque mate, então, veja que nós já estamos tentando perceber que o conceito de onisciência tem uma certa limitação. Um outro problema que eu poderia colocar, Deus poderia criar um casado solteiro? Não. Justamente porque um casado solteiro é uma contradição nos termos. Deus não poderia criar um casado solteiro. Deus poderia criar um círculo quadrado? Veja, também é uma contradição. Veja que um termo como esse, a gente não consegue nem pensar algo, nem algo pensável vem na nossa cabeça. Então, Deus também não conseguiria criar um círculo quadrado, porque seria criar uma contradição. Veja que Deus e a sua onipotência atua dentro do limite da lógica. Deus só pode fazer tudo aquilo que é logicamente possível. Agora, eu gostaria de levantar um paradoxo aqui, que funciona, claro, como um grande problema, e é chamado do paradoxo da pedra. A questão, ela surge no período medieval, mas é uma questão extremamente instigante para pensar a onipotência de Deus. Deus pode criar uma pedra que ele não pode carregar? Veja que pergunta interessante, porque se Deus pode criar uma pedra que ele não pode carregar, ele não é onipotente, porque ele pode criar a pedra, mas ele não pode carregar a pedra. E se Deus não pode criar uma pedra que ele não pode carregar, então Deus não é onipotente. Veja que seja qual for a resposta que você dê a esse paradoxo, veja que Deus sempre perderá a sua propriedade, que é a onipotência. A conclusão disso seria que Deus não é onipotente. Agora, esse paradoxo, ele é falacioso, justamente porque é uma forma de levar o seu interlocutor a responder aquilo que você quer, a responder que Deus não é onipotente. Então, veja, criar uma pedra que Deus não pode carregar seria algo incompatível com a própria onipotência de Deus. Então, não seria logicamente possível que um Deus onipotente criasse uma pedra que ele não pode carregar. No entanto, portanto, há uma contradição. Criar uma pedra que Deus não pode carregar não é uma ação logicamente possível, justamente porque fere a onipotência de Deus. Um outro problema que eu poderia colocar é se Deus pode deixar de ser Deus. Então, Deus poderia deixar de ser aquilo que ele é? Poderíamos responder que não, porque se Deus deixa de ser Deus, ele abdicaria de todos os seus atributos. Veja, um Deus onipotente que, ao deixar de ser Deus, ele teria que deixar a sua onipotência. Veja que isso não seria logicamente possível. Seria usar da onipotência para negar a onipotência. Então, nós temos uma contradição de acordo com a definição tomista de onipotência, que Deus pode fazer tudo aquilo que é logicamente possível, Deus não poderia deixar de ser Deus. Mas Deus poderia cometer um suicídio? Bom, aparentemente não. Aparentemente não. mas veja, um pobre mortal, um res mortal pode cometer um suicídio. Um res mortal pode fazer o mal. E Deus, que é onipotente, não pode? Veja que isso é um problema um pouco mais complicado. A resposta que o São Tomás dá é que Deus pode fazer isso, mas ele não exerce esse poder. E não exerce esse poder justamente porque não é logicamente possível que Deus tire a sua própria vida. É uma ação inconsistente com uma outra propriedade de Deus que é a sua eternidade. Então veja que nós encontramos aí uma quantidade grande de problemas somente analisando uma única propriedade de Deus que é a onipotência. Agora, a análise não para por aqui porque uma coisa é dizer o que é Deus, quais são as propriedades de Deus. Outra coisa é dizer se Deus é, se Deus existe. Então, nas próximas três aulas, na aula que eu trabalharei o argumento ontológico, o argumento cosmológico e o argumento teleológico, eu vou me ater à seguinte questão, Deus é? Deus existe? Nos vemos na próxima aula. Ficou com vontade de assistir ao curso completo? As próximas aulas desse curso estão disponíveis na plataforma de streaming na Casa do Saber, junto com todo o restante do nosso catálogo, que já tem mais de 300 cursos para você assistir quando e onde quiser. Para assinar a plataforma, basta você clicar no link que está abaixo do título desse vídeo ou escanear o QR Code que está aparecendo agora na tela para você. Vem fazer parte da nossa plataforma. do título do título do título do título Obrigado.